Sobe a sol Eu renei contra a maré, enfrentei bandos de lobos, mas eu não perdi a fé, pois o sol nasceu pra todos, só via sol Sobe a sol, sobe a céu, sobe a água e passará pra voar, pra chegar onde cheguei, tive muito que remar Sobe a sol, sobe a sol, sobe a céu, sobe a água e passará pra voar, pra chegar onde cheguei, tive muito que remar Contra a vontade de muitos, consegui o que eu queria, hoje tenho no meu lar, muito amor, muita alegria, só via sol Sobe a sol, sobe a céu, sobe a água e passará pra voar, pra chegar onde cheguei, tive muito que remar Sobe a sol, sobe a sol, sobe a céu, sobe a água e passará pra voar, pra chegar onde cheguei, tive muito que remar Sobe a sol, sobe a sol, sobe a sol, sobe a sol, sobe a céu, sobe a água e passará pra voar, pra chegar onde cheguei, tive muito que remar Sobe a sol, sobe a sol, sobe a sol, sobe a céu, sobe a água e passará pra voar, pra chegar onde cheguei, tive muito que remar Sobe a sol, sobe a sol, sobe a céu, sobe a água e passará pra voar, pra chegar onde cheguei, tive muito que remar Sobe a sol, sobe a sol, sobe a céu, sobe a água e passará pra voar, pra chegar onde cheguei, tive muito que remar Sobe a sol, sobe a sol, sobe a céu, sobe a água e passará pra voar, pra chegar onde cheguei, tive muito que remar Sobe a sol, sobe a sol, sobe a céu, sobe a água e passará pra voar, pra chegar onde cheguei, tive muito que remar